E iremos então começar a nossa sessão de hoje. Portanto, como vos dizia, hoje vamos fazer uma sessão sobre a plataforma Open Research Europe, que é a plataforma de publicações da Comissão Europeia. A nossa agenda é breve, portanto iremos fazer um enquadramento dos requisitos para as publicações no âmbito do Horizonte 2020 ou do Horizonte Europa, só para demonstrar de que forma e que esta plataforma pode ajudar a cumprir esses mesmos requisitos. Depois iremos apresentar muito brevemente também as principais funcionalidades da plataforma, quer no processo de publicação, quer na revisão por pares. E no final poderemos ter um momento de perguntas e respostas. Portanto, antes de mais, porquê a criação de mais uma plataforma para publicações? Portanto, a principal funcionalidade desta plataforma, que foi encomendada, digamos assim, pela Comissão Europeia, é realmente endereçar algumas das preocupações e algumas das exigências também que são feitas nos programas de financiamento. Nomeadamente no que diz respeito ao acesso aberto, às publicações que são decorrentes de investigação financiada. Como ontem foi abordado pelo Pedro Príncipe, há esta obrigatoriedade de publicar em acesso aberto e de fazer a disseminação dos resultados, portanto isto aparece em várias fases nos programas. E esta plataforma serve exatamente para isso, para podermos publicar os artigos e os vários tipos de artigos que são possíveis de uma forma mais fácil. Voltando também um pouco atrás e voltando a um slide que também já viram ontem, portanto esta publicação em acesso aberto pode ser feita de duas formas. Pode ser feita da forma tradicional, em que é feita a publicação numa revista e depois o auto-arquivo no repositório. Esse auto-arquivo é sempre obrigatório, portanto mesmo que seja adotada a publicação em acesso aberto, portanto o World Open Access, o artigo tem sempre que ser depositado no repositório. E existe também a publicação em acesso aberto, acesso aberto imediato, portanto o auto-arquivo por vezes tem um período de embargo em que não pode ser colocado imediatamente disponível em acesso aberto, que pode ir de seis meses, normalmente é esse o prazo, ou então pode haver a publicação em acesso aberto, portanto em revistas de acesso aberto, em que ele é publicado e fica imediatamente em acesso aberto, através da plataforma da revista ou da editora. E essa publicação em acesso aberto dourado, o World Open Access, frequentemente tem custos de publicação, que nós normalmente chamamos APCs ou taxas de publicação. Estes custos de publicação normalmente são bastante elevados. Os dados que vos apresento aqui são de um projeto que é o OpenAPC, que faz este registro, eles têm um repositório no GitHub, onde várias entidades vão colocando a informação daquilo que pagam em APCs, quer instituições, quer financiadores. Neste momento são 327 instituições e financiadores que fazem este reporte no OpenAPC. e o custo médio de uma publicação numa revista full e open access, portanto, que só tem artigos em acesso aberto, este custo médio normalmente são 1619 euros. Portanto, atenção, isto é o custo médio. Claro que existem custos mais baixos e custos também mais altos. E nas revistas híbridas, ou seja, aquelas revistas que permitem a publicação de alguns artigos em acesso aberto, mas que normalmente são revistas em plataformas de subscrição, este custo é bastante mais alto, 2.484 euros em média, mas normalmente, como repito e frequentemente, estes custos são bastante mais altos. Esta grande diferença de preços de APCs entre as revistas em completamente acesso aberto e as híbridas justificou em grande medida a opção da Comissão Europeia de deixar de permitir publicação em plataformas e em revistas híbridas. Portanto, isso já não é reembolsável no próximo programa, no Horizonte Europa. Portanto, deixa de ser possível publicar nestas revistas híbridas e pedir o reembolso destes custos no próximo programa. Existem também outras práticas que são recomendadas, para além da publicação em acesso aberto e do acesso aos dados de investigação sempre que possível, e que normalmente são, portanto, são as que destaco aqui, Early and Open Sharing of Research. Portanto, o pré-registro, os pré-prints, são práticas recomendadas, tal como o Open Peer Review. Também é uma prática que vem a ser acarinhada e que é recomendada para o Horizonte Europa. A problemática da revisão por pares também não é nova. Portanto, na revisão por pares tradicional existem várias falhas que têm vindo a ser apontadas já há bastante tempo, há muitos anos. Normalmente, esta revisão por pares tradicional é anónima, ou single ou double-blinded. é fechada, quer em termos do processo, quer em termos dos comentários. Normalmente estes comentários não são públicos para o público comum, digamos assim. Nós não temos acesso a eles, a menos que estejamos envolvidos na publicação. É também seletiva, porque normalmente são os editores que selecionam os revisores, e muitas vezes os autores não sabem quem são estes revisores, e, portanto, existe aqui toda uma problemática que pode ter a ver com algum preconceito, algumas rivalidades que podem existir entre autores e revisores, e que podem ficar dessa forma camufladas. E normalmente é bastante demorada, portanto demora vários meses, porque depende dos próprios editores. Os editores fazem o pedido aos revisores, que respondem que sim ou que não. Pode haver ali uma perda de tempo também na atribuição de revisores, e, portanto, tudo isto é bastante mais demorado. E, por fim, os revisores raramente obtêm alguma recompensa, quer seja monetária ou outra, ou algum reconhecimento pelo seu trabalho, porque muitas vezes ficam exatamente na sombra. Não são conhecidos, não sabemos quem eles são, e, portanto, é um trabalho que fica completamente, que desaparece, e que dá bastante trabalho se realmente for levado a sério. Portanto, dadas todas estas problemáticas, quer, por um lado, a necessidade de publicar em acesso aberto, de endereçar estas novas práticas de revisão por pares aberta, de publicação de pré-printes, e toda uma série de novos indicadores que também são solicitados, a Comissão Europeia achou por bem providenciar uma plataforma que o permitisse de uma forma mais fácil. Existe ainda uma outra problemática que eu não referi, que tem a ver com as revistas predatórias. Portanto, era mais uma preocupação para os autores que tinham que tentar perceber se aquela revista tinha alguma legitimidade ou se era mais uma perda de tempo e de dinheiro a tentar publicar. Portanto, todas estas problemáticas deram origem ao aparecimento da plataforma Open Research Europe, que foi realmente encomendada, digamos assim, pela Comissão Europeia à F1000 Research. A F1000 já tinha e tem uma plataforma de publicação que já tinha reconhecido mérito de funcionar bastante bem, de permitir a revisão por pares aberta, de permitir uma série de operações que a Open Research Europe também permite. E, portanto, foram eles que ganharam o concurso para desenvolver esta plataforma para a Comissão Europeia. Depois temos aqui outras entidades também que são, de certa forma, supervisionam o funcionamento da plataforma, que são a GIA, a LIDA, a Eurodoc e o Open Air, que funcionam como parceiros também e que funcionaram e que continuam a fazê-lo como parceiros na implementação desta plataforma. O site fica aqui e depois poderão também ter acesso a esta apresentação no final. Que grandes vantagens é que esta plataforma traz aos autores? Bem, para começar, é a plataforma que vem com o selo de aprovação da Comissão Europeia, portanto, é a plataforma da Comissão Europeia, portanto, logo aí há uma série de preocupações que desaparecem, quer que tenham a ver com a legitimidade, quer com o tipo de práticas que são adotadas, todas elas têm a chancela da Comissão Europeia, portanto, tudo se torna muito mais simples. Depois, os critérios científicos são elevados e existe uma total transparência dos processos. Eu depois vou fazer uma breve demonstração da plataforma e têm diretrizes para tudo. Como é que se submetem os vários tipos de documentos, como é que é feita a revisão por pares, como é que são calculados os custos, portanto, tudo isto, todos os processos são bastante transparentes e bastante documentados. Existe também um advisory board científico que tutela, por exemplo, a atribuição dos revisores por pares e também outro tipo de operações na plataforma e uma grande vantagem também é que não tem custos para os autores, portanto, não existem APCs. Além disso, esta plataforma também já vai incluir os requisitos obrigatórios, de acesso aberto imediato, de atribuição de licenças CC-BY e os que são aconselhados, portanto, estas novas práticas, os preprints e o Open Peer Review, que são solicitados pela Comissão Europeia. Inclui também article level metrics, portanto, o número de visualizações, downloads e de citações que são feitos a cada um dos artigos. E outra coisa que também é simpática é que é opcional, ou seja, a Comissão Europeia oferece a possibilidade de publicar nesta plataforma, mas isto não é obrigatório, portanto, se os autores continuarem a preferir publicar noutras plataformas ou noutras revistas, continuam a poder fazê-lo. Pronto, não vão é usufruir destas vantagens. Como referi há pouco, existe uma grande transparência nos custos. Portanto, uma das principais críticas que existiam e ainda existem a muitas das revistas de subscrição que pedem elevados APCs, portanto, elevados custos de publicação, é que, por vezes, estes custos parecem muito irreais. Chegar a pedir, por exemplo, 9 mil euros para publicar um artigo deixa-nos a questão de o que é que é tão caro, portanto, o que é que justifica esse valor, não é? Porquê é que nós estamos a pagar tanto para publicar? Uma vez que, ainda por cima, a maior parte das publicações agora são em formato digital e, portanto, à partida haveria menos menos custos nestas publicações. Aqui existe uma total transparência, portanto, a Comissão Europeia paga 780 euros por cada artigo publicado nesta plataforma, à plataforma, portanto, esta transferência de dinheiro é feita entre a Comissão Europeia e a Open Research Europe, portanto, como dizia há pouco, não envolve o investigador, o investigador não precisa ter nem o custo, nem a parte burocrática que vem associada com o custo e estas APCs são mais próximas do custo real de publicação e diminuem bastante este custo. Vou só checar... Ah, exatamente, portanto, eu estava a ver aqui alguns comentários no chat, mas vejo... Ups! Peço desculpa. Vejo que são... da Paula, que está aqui a apoiar. A nível do processo de publicação, ele é também muito simples e bastante rápido. Isso é outra vantagem que é bastante grande nesta plataforma, é a rapidez de publicação, especialmente se estivermos a pensar em projetos europeus mais curtos, por exemplo, num projeto europeu que tenha dois anos de duração, torna-se muito difícil conseguir publicar durante o âmbito, durante a duração do projeto, porque quando começamos a ter resultados que possam ser publicados, já estamos quase no final do projeto e, tendo em conta que o processo tradicional de publicação é bastante demorado, nem sempre se consegue que as publicações saiam durante o período de vida do projeto. com esta plataforma nós conseguimos ter um processo muito mais rápido em que a possibilidade disso acontecer acaba por ser muito acrescida. A nível do processo em si, existe a submissão do pré-print, portanto, o autor registra-se na plataforma e faz, portanto, tem uma série de guidelines para como formatar e como fazer a submissão de cada tipo de publicação, faz a submissão do pré-print. Este pré-print é submetido a uma breve triagem para detectar conteúdos ofensivos, não científicos, plágio, portanto, este tipo de problemas e é imediatamente publicado na plataforma. Inicia-se então o processo de revisão por pares aberta. Normalmente, são os autores que sugerem revisores para esta publicação. Essa sugestão de revisores é também aprovada pelo Comitê Científico da plataforma e dá-se então o processo de revisão e documentários públicos. E depois, se, portanto, eu já vou detalhar isso um bocadinho mais à frente, mas, se reunidas as condições, este artigo é depois enviado para as bases de indexação e os repositórios. portanto, como publicar? O único critério de elegibilidade é que, pelo menos, um dos autores da publicação esteja envolvido num projeto do Horizonte 2020 ou do Horizonte Europa e que o artigo seja resultado desse projeto. Portanto, na submissão do artigo, os autores devem solicitar os detalhes do projeto e, depois, reunidas estas condições podem publicar nesta plataforma. Existem guidelines para autores quer por área de conhecimento quer por tipo de publicação. Os tipos de publicações por área estão aqui resumidos nesta tabela, portanto, são bastante diversos e existem muitas publicações possíveis que são aceitos nesta plataforma e deve também ser concedido o acesso a dados de investigação que suportem estas publicações. Por exemplo, um autor aqui da Universidade do Minho que assim o deseja pode, por exemplo, fazer o depósito dos seus dados de investigação no Data Repositório da Universidade e conceder o link de acesso para a revisão e para possibilitar a conferência e o acesso a estes dados aos revisores. Depois, o processo de revisão por pares é também bastante simples, portanto, como dizia há pouco, os autores tentam dar nomes para revisores que possam e depois são aprovados pela Comissão Científica. os autores quando recebem os comentários podem responder aos revisores e rever os seus artigos com base nestes comentários tal como num processo tradicional e o registro das versões fica também registado na plataforma. E para efeitos de indexação, portanto, para depois estes artigos serem enviados para as plataformas de indexação eles têm que atingir um certo linear de revisão ou duas aprovações ou então uma aprovação e duas aprovações com reservas. Portanto, uma destas duas situações já permite que os artigos sejam enviados para as bases de dados de indexação. A nível de benefícios para os revisores acima de tudo temos o grande benefício da revisão se tornar ela própria um output de investigação tal como tantos outros que existem. O revisor passa a ver a sua atividade de revisão reconhecida e pode obter DOIs para as suas revisões e portanto as suas revisões passam a ser citáveis também e pode também obter métricas para as suas revisões a partir da plataforma. E acima de tudo estas eram assim as principais novidades que eu queria transmitir-vos. Vou verificar se temos alguma questão. Não, António, não temos questões entretanto se pretenderem colocar alguma questão fiquem à vontade para fazê-lo. Eu vou então mostrar assim muito brevemente a plataforma conseguem ver a plataforma? Aqui o Luís Lopes questiona aqui o que é que significa os APCs APCs é o acrónimo de Article Processing Charges portanto são as taxas de publicação que são cobradas pelas revistas de acesso aberto para publicar. Portanto nas revistas de acesso aberto o que acontece é que aquelas taxas que normalmente eram pagas para acesso pelas bibliotecas portanto as bibliotecas pagavam para aceder à revista essas taxas essas taxas passam para o autor ou seja o autor passa a ter que pagar para publicar naquela revista e nós denominamos essas taxas normalmente de APCs APCs taxas de publicação portanto são são tudo denominações para a mesma prática Ok então este tinha uma questão não sei se é se é colocá-la agora sim com certeza Boa tarde Tinha só uma dúvida por exemplo relativamente ao Horizon agora obriga também a publicar nesta plataforma data não tratada portanto aquilo que se chama raw data Não 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 O que acontece em relação aos dados existe a necessidade de dar acesso aos dados que apoiem as publicações mas dar acesso não significa que eles tenham que estar públicos porque existem uma série de exceções nomeadamente questões de confidencialidade se houver portanto a possibilidade de exploração comercial dos dados etc portanto existem uma série de exceções que permitem que os dados não fiquem públicos no que diz respeito aos dados que apoiam as publicações normalmente o que é pedido é que se dê acesso aos dados tratados não ao raw data aos processos de data para efeitos de revisão da publicação ou seja para os revisores poderem consubstanciar de que forma é que se chegaram àquelas conclusões ou para verificação portanto isso é que é o que é solicitado não é o acesso aos dados brutos normalmente é o acesso aos dados processados e aqueles que estejam na base das publicações para validar as publicações o nosso data repositório portanto o Pedro amanhã vai fazer vai detalhar muito mais estas questões na sessão que vamos ter amanhã às duas da tarde às duas às três mas pronto assim muito brevemente o nosso data repositório permite por exemplo que os dados sejam depositados mas fiquem visíveis apenas por convite e apenas para aquelas pessoas que podem ser convidadas a vê-los portanto não ficam para o público em geral se não puderem ser partilhados ficam visíveis por exemplo apenas para os revisores das publicações portanto isso é uma das funcionalidades que é permitida pelo nosso data repositório não sei se respondi sim respondeu abrangentemente àquilo que exato a minha questão prendia-se um bocado mais com a questão da anonimização de dados de sujeitos humanos portanto ou seja se os dados estiverem anonimizados podem ser publicados é isso? sim dados que tenham informação sensível ou confidencial são uma das exceções a esta obrigação de compartilhamento portanto não é obrigatório partilhar estes dados eles não têm que ficar públicos a questão da anonimização pronto só o próprio é que consegue avaliar se é possível anonimizar estes dados de forma a que não exista forma nenhuma de identificar os sujeitos ou não os dados sensíveis como o nome indica são sensíveis e portanto existe uma série de precauções que têm que ser levadas em conta mas pronto queria deixar essa nota primeira nota não é obrigatório compartilhar estes dados segunda nota pode compartilhá-los se forem devidamente anonimizados e não existir forma nenhuma de identificar os sujeitos mas isso já é uma escolha sua portanto não é obrigatório partilhá-los ok muito obrigada nada Tânia tens outra questão Ana Bela Ana Bela pode pode abrir o microfone pronto normalmente o investigador é avaliado pelo que publica deixando de publicar numa revista tradicional e passando a publicar nestas plataformas qual será a ponderação? Isso vai depender do centro de investigação e de quem está a fazer a avaliação o que lhe posso dizer a esse respeito é que estamos a viver um momento em que a própria avaliação está a mudar bastante no sentido de as práticas de ciência aberta de compartilhamento dos dados de compartilhamento das publicações de publicação noutras plataformas fugindo um pouco àquelas métricas tradicionais com o fator de impacto e por aí fora todas estas práticas mais abertas estão a ser cada vez mais consideradas e começam a entrar cada vez mais nos critérios de avaliação e portanto a terem uma ponderação que anteriormente não tinham mas pronto como lhe digo isso ainda está a mudar e depende exatamente de quem está a avaliar posso dizer também que a nível por exemplo nacional a FCT tem todas estas preocupações e portanto a abertura dos dados a abertura das publicações é também um fator importante e que também está a ser cada vez mais valorizado a nível de centros de investigação pronto os regulamentos por vezes variam e nem sempre ainda foram atualizados para incorporar tudo isto portanto também não lhe sei responder assim muito diretamente a essa questão posso dizer que a tendência é cada vez haver maior valorização deste tipo de prática deste tipo de publicação ok certo ok obrigado mais alguma questão da minha parte não ok se não assim muito brevemente pronto este é o aspecto da plataforma Open Research Europe logo aqui à entrada tem aqui o botão Submit Your Research pronto eu não tenho nenhum artigo que possa fazer a submissão aqui neste momento mas isto para vos mostrar que tudo isto tem aqui muito bem detalhado como é que se faz a submissão quais é que são as guidelines guidelines por área de conhecimento dentro de cada área de conhecimento as instruções para cada tipo de publicação portanto os artigos de investigação têm instruções de como é que devem ser preparados qual é que é a estrutura e por aí fora portanto tudo isto está muito bem explicado de uma forma muito transparente como é que como é que se deve proceder se quiserem fazer uma submissão depois tem também aqui por exemplo as as diretrizes para os dados qual é que é a política que se deve ter atenção os dados devem ser fair como é que poderemos fazer tudo isto portanto os dados devem ser acessíveis encontráveis interoperáveis como é que podemos fazer para partilhar os dados e portanto tudo muito de uma forma muito fácil e muito fácil de seguir digamos assim temos também explicado como é que é feito o processo de peer review qual é que é o papel da equipe editorial quais é que são os critérios que os autores devem ter em conta quando propõem um revisor e tudo isso portanto como podem ver tudo isto está muito fácil de seguir e muito muito bem explicado depois por exemplo se quiserem fazer o sign in tem aqui várias possibilidades por exemplo fazer o sign in com o Orsiso que é um número que é utilizado praticamente para tudo hoje em dia desde a submissão dos artigos em revistas manter o próprio perfil portanto é possível fazer o sign in na plataforma e tendo o feito também podem por exemplo fazer revisões de artigos que já existam na plataforma a secção about fala um bocadinho sobre a própria plataforma como é que ela funciona guidelines para os revisores portanto se quiserem fazer a revisão dentro da plataforma o que é que devem fazer e que devem seguir portanto tudo isso está muito bem muito bem explicado temos aqui também quem é que são as pessoas que fazem parte do Scientific Advisory Board temos aqui um português também incluído neste comitê científico e portanto este é o conjunto de pessoas que assegura uma boa parte do trabalho e que assegura por exemplo que os revisores que são propostos são pessoas que podem realmente fazer a revisão daquele artigo podemos fazer aqui o browse por exemplo e ver os artigos publicados ainda não temos assim muitos artigos como podem ver e em cada artigo nós temos acesso a uma série de métricas portanto logo aqui que tipo de artigo é que estamos a falar neste caso é um case study já teve 18 visualizações 6 downloads ainda não teve citações está a aguardar peer review e aqui vão sendo registadas todas as versões e as alterações mais significativas no artigo portanto temos o comum não é? o abstract quem é que é o corresponding author e por aí fora e como podem ver aqui portanto nós temos aqui já vários DOIs portanto este artigo já teve alterações e temos aqui o DOI daquela versão a que estamos a referir portanto tudo isto facilita muito o processo de citação se quisermos citar este artigo depois temos também a licença atribuída as licenças são uma parte fundamental da reutilização portanto por exemplo se nós quisermos reutilizar neste caso pronto é uma publicação mas se quisermos saber exatamente como é que podemos o que é que podemos fazer com esta publicação pronto aqui fica muito claro portanto temos se utilizarmos alguma parte devemos fazer a citação portanto é a licença de atribuição que é aquela que é pedida pela Comissão Europeia e portanto temos todos estes registros e toda esta parte muito clara depois temos informação dos autores e informação das métricas portanto tudo isso também fica aqui registado e vai sendo vai sendo registado na plataforma e vai ficando aqui à medida que ele vai sendo utilizado temos também esta parte aqui das gateways e collections portanto isto tem a ver com a própria organização dos projetos temos estes portais dedicados das áreas de programa do Horizonte 2020 onde podemos encontrar aquelas publicações que se referem a cada uma das áreas e temos também aqui as coleções que também têm a ver com as comunidades dos projetos do Horizonte 2020 e agora passarão também a ter do Horizonte Europa e pronto entrando em cada uma delas temos o conjunto de artigos que delas fazem parte pronto e assim muito brevemente era isso que eu tinha para para vos transmitir penso que é uma ferramenta muito interessante especialmente porque alguns projetos pronto e ainda voltando um pouco atrás à pergunta que foi colocada há pouco em relação às métricas e à valorização destes artigos nem sempre é possível publicar nas revistas que têm mais prestígio e aquelas que têm o maior fator de impacto e que normalmente são aquelas que são alvo para a maior parte dos investigadores se o projeto tiver muitos artigos se calhar há que fazer uma escolha e tentar publicar alguns nessas revistas mais difíceis digamos assim ou mais caras ou que têm custos de publicação mais elevados e depois os outros por exemplo podem ser publicados nesta plataforma sendo que esta plataforma tem uma série de vantagens a mais óbvia exatamente que não tem custos portanto fica a custo zero para o investigador e tem todas estas funcionalidades e está a cumprir todas aquelas funcionalidades e todos aqueles requisitos que são pedidos pela Comissão Europeia portanto penso que é uma plataforma interessante e é e é algo a ter em conta para quem esteja principalmente para quem esteja a trabalhar nos projetos é esta é a nossa programação da semana portanto hoje tivemos a sessão sobre a Open Research Europe e amanhã teremos o Pedro Príncipe a falar-nos sobre o Data Repositório onde também ele irá detalhar melhor as funcionalidades do nosso repositório de dados e em que é que ele pode ser muito útil também a cumprir estes requisitos da Comissão Europeia e dos novos programas e também para arquivarem e poderem ter um um repositório de dados e terem os dados curados e sempre nas melhores condições na sexta-feira temos também uma sessão um Open Science Café onde a nossa equipa irá fazer um uma pequena apresentação dos projetos em que estamos envolvidos a nível da Comissão Europeia e também a nível nacional e também fico o convite para se juntarem a nós nesse dia com o convite e